Se levanta a pouco, o cativeiro se acabou 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 Nós somos o grupo Dandalua, meu nome é Ricele, sou uma das integrantes do grupo Nosso grupo foi um grupo que nasceu na Baixada Fluminense Nós somos hoje em dia de vários lugares do Rio de Janeiro Existem pessoas da Baixada, existem pessoas que moram na Zona Norte Existem pessoas que moram no centro Então, nós somos um grupo hoje do Rio de Janeiro Que o nosso maior objetivo é levar cultura pra rua, né? Somos um grupo de danças populares, de matriz africana O intuito da roda é elevar essa cultura que às vezes fica esquecida Que é nossa, pra galera que tá passando pela rua, né? Hoje a gente fez essa roda aqui no IPCN Nesse arrastão cultural, que é muito do nosso propósito Que é isso mesmo, arrastar a cultura pelo Rio de Janeiro todo Pra mostrar pras pessoas o que é nosso E começar a valorizar mais, né? Nós estamos aqui, se despreve A Secretaria de Gênero, Raça e Etnia Está apoiando esse evento Pelo dia da consciência negra Dia que zumbi, evidentemente Morreu Formar as consciências, consciência negra Uma consciência que lute pela sua identidade Os companheiros e companheiras Através dessa brilhante atividade que está acontecendo aqui hoje Estamos lutando contra esse racismo que existe no nosso país Somos do Instituto do Samba Escolhemos esse nome por ser O Instituto de Cultura das Pesquisas Negras O companheiro Alê sugeriu que fosse um instituto também de samba E do samba Onde nós desenvolvemos a arte de tocar música, fazer música Mas também falando sobre o que foi feito Onde estivéssemos trabalhando a memória do samba Não só a memória antiga, mas a memória contemporânea A memória recente do samba Sabemos que temos muitos artistas aí Na nova cena do samba e que não vieram à tona Também sabemos que existem pessoas ilustres Que tem trabalhos ilustres, mas que não são reconhecidos dentro dos aspectos do samba Quanto ao evento de hoje É um evento de encerramento do mês da consciência negra Onde tivemos várias atividades aqui A professora Heloísa contou histórias E tivemos aqui a nossa roda de samba Tem apresentação também de grupos de tambores Enfim, hoje é um dia para fortalecer a memória da cultura afro-brasileira Mas o caso não pode nem grandes como é Que nem fácil manchar Solta de fim E dessa vez E nós vamos de deixar de lá O tempo general E o mundo normal Não importa o tempo que a nação Não tem verdade Mas o caso não pode nem grandes como é Amém